Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro. O Brasil em Dia começa agora para todo o país. Segundo o dia de provas do Enem, registra a maior participação da história. 3 milhões e 700 mil estudantes fizeram o exame. Em Campina Grande, na Paraíba, o presidente Jair Bolsonaro entrega mais de 4 mil casas e apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. E veja também, Brasília se prepara para receber a cúpula do BRICS. Hoje você vai conhecer a história do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. 3 milhões e 700 mil estudantes fizeram ontem a segunda etapa do Enem. Essa edição teve o maior índice de participação da história. A repórter Selma Dias traz as informações ao vivo pra gente. Oi, Selma, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia a você e a todos. Comparecimento recorde mesmo, viu? Quase 73% dos inscritos fizeram o Enem ontem. O conteúdo das provas do segundo dia foi novamente publicado nas redes sociais, dessa vez pelos próprios estudantes, mas no horário em que todos já estavam em sala de aula. Por isso, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que os episódios não configuraram o vazamento e não prejudicaram os participantes. Mesmo assim, ele considerou o comportamento inadequado e o governo federal já registrou o boletim de ocorrência. Fora isso, 371 pessoas foram eliminadas por descumprir regras de segurança. Veja agora um balanço aí do segundo dia do Enem. O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, contou com mais de 3 milhões e 700 mil estudantes. Eles responderam a 90 questões de ciências da natureza e matemática, em mais de 10 mil locais, em 1.700 municípios. Esse foi o melhor Enem da história do Brasil, em termos de execução, logística, quantidade de problemas, participação das pessoas inscritas e a qualidade das provas. Os gabaritos vão ser publicados na quarta-feira, dia 13. Já os resultados vão ser divulgados na página do participante e no aplicativo do Enem, em janeiro. Este Enem teve apenas 27,2% de inscritos ausentes, um recorde. Foi o menor índice de abstenção de todos os Enems, então mostra um sucesso que os participantes realmente se envolveram. Olha, muita ansiedade antes e depois da prova do Enem. A sensação agora é de dever cumprido e a expectativa dos estudantes é pelo gabarito que sai na quarta-feira e o resultado final em janeiro. Vamos ver agora como foi o último domingo de provas do Enem, em 2019. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os candidatos chegaram cedo para não perder a prova. A estratégia deu certo. Na hora do fechamento dos portões, ninguém ficou de fora. Também não foi diferente na Uni9, Universidade Particular da Zona Oeste de São Paulo, um dos maiores locais de prova da cidade. E não faltou incentivo para os estudantes que buscam garantir uma vaga em uma universidade pública. Nesta escola pública em Brasília, tinha candidato confiante e com planos bem definidos. Pretendo fazer para a Engenharia Elétrica. Preparei muito, fiz provas anteriores, fiz livros, fiz bastante exercício, fiz muita videoaula no YouTube, também que eu assilia bastante. E agora é só confiar. E como é natural nesse tipo de exame, havia outros candidatos um pouco mais indecisos. Eu estava me dizendo fazer engenharia, mas eu não tenho certeza. Eu estudei muito, eu espero sair, acho que no final, fazer tudo direitinho. A Sueli tem 66 anos, é advogada e apaixonada pelo mundo acadêmico. Por isso, resolveu voltar a estudar. E mesmo afastada do ensino médio há muito tempo, não se intimidou. Para estudar, usou todos os recursos disponíveis. As provas do Enem, as antigas, as provas passadas. Aí a gente vai pegando, vai olhando também alguma coisa na internet, notícias sobre tecnologias, as novas tecnologias que estão sendo utilizadas em todas as áreas do conhecimento. Na saída, os candidatos falaram o que acharam das provas. Não estava difícil assim. Tinha muita questão de lógica. Tinha a questão que se você soubesse a fórmula, você fazia em um minuto, mas se você não soubesse, dava para fazer também. A prova foi bem difícil, bem pesada. Muita leitura e interpretação. As provas do Enem terminaram. Agora fica a expectativa pelo gabarito oficial que sai na quarta-feira. Os resultados, só em janeiro. Com a nota do exame na mão, o candidato pode concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior e a bolsas e financiamentos em faculdades particulares. O presidente Jair Bolsonaro entrega hoje, em Campina Grande, na Paraíba, 4 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Os moradores do Complexo Habitacional também vão receber centros de convivência, creches, ginásios e duas unidades básicas de saúde. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro retorna à Brasília, onde lança o programa Brasil Verde Amarelo, que tem como objetivo reduzir os custos na contratação de jovens. E o vice-presidente Hamilton Mourão tem compromissos hoje em Salvador, na Bahia. Cláudia Boiunga traz os detalhes ao vivo para a gente de lá. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. E o auditório da Fê Comércio aqui em Salvador já está lotado. Daqui a pouquinho chega o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele vai falar sobre os desafios do país, principalmente os desafios da economia, para cerca de 500 empresários baianos. Mais tarde, ele segue para o Panteão de Pirajá, às 4 horas. Lá, o monumento, que é em homenagem aos combatentes da luta pela independência do Brasil, na Bahia. Lá, ele deposita uma coroa de flores, em homenagem aos heróis da Batalha de Pirajá, que aconteceu no local. Mais tarde, às 5 horas, ele segue para a Câmara dos Vereadores aqui de Salvador, onde recebe o título de cidadão soteropolitano. São essas as informações. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. E olha, o governo federal vai investir 10 milhões de reais na Casa da Mulher Brasileira em São Paulo. Vamos até lá. Quem conta para a gente é Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A Casa da Mulher Brasileira vai concentrar todos os serviços multidisciplinares e especializados no atendimento à mulher vítima de violência. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo e também o governo do Estado. O espaço de quase 4 mil metros quadrados funcionará 24 horas por dia e contará com uma equipe multidisciplinar para o atendimento dessas mulheres que sofrerem qualquer tipo de violência e passarem por aqui. A casa é composta por Delegacia de Defesa da Mulher, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça. Essa é a sétima unidade desse tipo no país e a primeira no Estado de São Paulo. Logo mais às 11 horas da manhã acontece a cerimônia de inauguração que contará com a presença da ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. O presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou neste domingo. Ele comandava o país desde 2006 e iria para o quarto mandato. A renúncia foi depois de quase três semanas de protestos por suspeitas de fraudes nas eleições de 20 de outubro. O Itamaraty divulgou nota afirmando que o Brasil considera pertinente a convocação de novas eleições gerais na Bolívia em resposta às legítimas manifestações do povo e às recomendações da OEA após a constatação das irregularidades. Ainda segundo a nota, o Brasil defende absoluta transparência e legitimidade no processo. Já estão no porto de Suape, em Pernambuco, os dois maiores navios da Marinha. O Porta Helicópteros Atlântico e o navio Doca Bahia para dar continuidade às ações de prevenção e recuperação das regiões afetadas pelas manchas de óleo. As embarcações transportaram cerca de 700 fuzileiros navais e mergulhadores, além de viaturas e equipamentos. Os navios atracaram no porto de Suape neste domingo. Os militares receberam treinamento de equipes da Petrobras e do Ibama e vão atuar na limpeza de manguezais e arrecifes. Equipes de saúde também vão investigar a situação médico-sanitária na região. Nesta semana, o BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai ter mais uma rodada de reuniões, desta vez em Brasília. Conheça agora a história do bloco, que permite a cooperação em diversas áreas entre os países membros. No começo, eram apenas quatro países emergentes buscando força política e expansão das fronteiras com parcerias comerciais e científicas. Criado em 2006, o bloco era formado por Brasil, Rússia, Índia e China. Cinco anos depois, entrou a África do Sul. O BRICS, como passou a ser chamado, reúne mais de 20% de toda a riqueza global e 42% da população mundial. A parceria entre os países tem gerado resultado positivo na balança comercial brasileira. Só no ano passado, o bloco econômico foi o destino de quase um terço das exportações do país. A postura do Brasil é de ampliar os seus mercados, de ampliar os seus parceiros comerciais, principalmente, e tentar apoio a iniciativas estratégicas do país na política internacional. Nesses 12 anos, o grupo avançou em centenas de acordos multilaterais e passou a ser um importante eixo econômico e político no mundo. Um dos destaques foi a criação, em 2015, do Banco Internacional do BRICS para incentivar o desenvolvimento da economia dos países, principalmente em projetos de infraestrutura. Ainda este ano, está prevista a inauguração de um escritório do banco aqui em São Paulo. O banco é um instrumento importante, é um instrumento de longo prazo. Quando ele foi criado, logo, ele foi visto pela comunidade internacional, entendendo comunidade acadêmica e política, como sendo um esforço importante para ter um novo mecanismo de financiamento internacional. Os países-membros se revezam nas cúpulas anuais. O Brasil será o anfitrião neste ano. A expectativa é aprofundar a cooperação. Essa atitude, determinada pelo próprio presidente da República, é de que toda a cooperação tivesse a marca do pragmatismo, da praticidade, do propósito muito firme de chegar ao final do ano com resultados concretos, úteis à própria sociedade nos vários campos dessa cooperação. Já estamos no Novembro Azul. A campanha chama a atenção dos homens para a importância do exame de próstata. Seu evangelista foi fazer um exame simples de sangue e acabou descobrindo que estava com câncer na próstata. Ele acredita que vai ser curado, porque descobriu a doença bem no início. O câncer, a pessoa deve cuidar cedo, porque sempre cuidando cedo, ele tem mais chance de ter tratamento. A próstata é uma glândula que só o homem possui e se localiza na parte baixa do abdômen. Na fase inicial, o câncer da próstata pode não apresentar nenhum sintoma. Na fase avançada, provoca dificuldade de urinar, sangue na urina e dor nos ossos. A recomendação é que todos os homens, depois dos 50 anos, procurem um médico para um exame simples, mesmo que não tenha nenhum sintoma da doença. O tumor na fase inicial é assintomático, ele é muito pequeno, ele tem um crescimento muito lento nessa fase inicial. Então, se você dá o diagnóstico na fase bem inicial, facilita o tratamento e aumenta muito a possibilidade de cura. Para sensibilizar os homens sobre a importância de fazer o exame da próstata após os 50 anos, para prevenir a doença ou até mesmo obter um diagnóstico precoce, foi criado o Movimento Internacional Novembro Azul. Ajuda na conscientização, principalmente os homens que são mais difíceis de fazer o rastreamento. Então, falar da importância do exame, da simplicidade e tirar qualquer dúvida que possa ter. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima semana para você e a gente se vê amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto